Fecha a porta devagar E prende aqui as amadas da paixão Arrepende se você quiser Vou abrir meu coração Pro amor de outra mulher Só quero te dizer Ninguém te amou nem vai te amar assim Você por certo vai lembrar de mim Em cada boca que você beijar Só quero te dizer Não vai ser fácil de me esquecer Você é um livro que só eu sei ler Pois tive tempo de te decorar Quando alguém for te abraçar E você sentir o seu calor Fecha os olhos pra sonhar Pense em mim pra te chamar de amor O prazer vai explodir Te conheço, você vai gritar No desejo de me ouvir O meu nome vai querer chamar Só quero te dizer Ninguém te amou nem vai te amar assim Você por certo vai lembrar de mim Em cada boca que você beijar Só quero te dizer Não vai ser fácil de me esquecer Você é um livro que só eu sei ler Pois tive tempo de te decorar Só quero te dizer Só quero te dizer Ninguém te amou nem vai te amar assim Você por certo vai lembrar de mim Em cada boca que você beijar Só quero te dizer Não vai ser fácil de me esquecer Você é um livro que só eu sei ler Você é um livro que só eu sei ler Pois tive tempo de te decorar Pois tive tempo de te decorar Só quero te dizer Só quero te dizer Ninguém te amou nem vai te amar assim Você por certo vai lembrar de mim Em cada boca que você beijar Em cada boca que você beijar Não vai ser um livro que só eu sei ler Você é um livro que só eu sei ler Você é um livro que só eu sei ler